Boa ali, Luiz Felipe Leandro, Damião de cabeça, Damião, gol do Internacional, logo no início do segundo tempo, o Gabigol com muita categoria tirando do Marcelo Lomba. Gabigol comemora o empate do Santos, Inter no ataque de novo, que contra-ataque, Patrick, segundo gol do Internacional. E aí, veja bem, é que falava pouco do vacilo, olha aí, bola completamente dominada, Gabigol chuta, Lomba, Fabiano, Lomba, aí o Dourado entra, chuta a bola, pega no Fabiano, o Gabigol sai comemorando, não foi seu não, Gabigol? O abraço dos dois treinadores, Carmona, belo jogo, Lédio. Belo jogo, a gente já falava no pré-jogo, seria um jogo ofensivo, a necessidade do resultado, o jeito das duas equipes atuarem em essas escalações, remetiam para um jogo de ataque, um jogo de dois times, iam arriscar tudo, e foi o que aconteceu, jogo cheio de variações, de transformações táticas dentro de campo, o Inter, o Santos começou melhor, o Inter se...